Muito bem, então, bom dia a todos. Queria agradecer a presença de vocês por estarem aqui mais uma vez prestigiando o nosso canal e a palestrante de hoje. Lembrar vocês que as nossas transmissões, nossos seminários sempre acontecem no nosso canal do YouTube, o Fala Micro Imuno. E se você ainda não fez a inscrição, sempre recomendo que vocês façam a inscrição e acionem o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos eventos. Inclusive, os próximos quatro eventos já estão disponíveis no canal, caso vocês querem dar uma visualizada para saber os tópicos dos próximos webinários. Então, os recados de sempre para os alunos de pós-graduação. A lista de presença encontra-se na descrição dessa transmissão. Os alunos de pós-graduação, aos alunos de pós-graduação, basta colocar o nome. E os alunos de graduação, peço que coloquem, por favor, o TRE ao lado do nome de vocês. Ok? Então, sem mais delongas, vou apresentar a nossa convidada de hoje. A professora Mônica Talharigo Pupo. Ela é graduada em farmácia pela Universidade de São Paulo, a USP. Logo em seguida, ela emendou o doutorado dela na Universidade Federal de São Carlos, onde ela desenvolveu a tese dela no programa de química orgânica. Depois, ela fez pós-doc no Instituto de Física da mesma instituição. Fez um pós-doc também em Harvard. E depois voltou para o Brasil e assumiu a cadeira de professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Ela é atualmente professora titular da instituição dela, pesquisadora nível 1B. Então, Mônica, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu passo a palavra agora para você. Muito obrigada, Fabiano. Bom dia a todos e a todas que estão assistindo a esse webinar. É um prazer muito grande poder falar com vocês à distância. Agradeço o convite do Fabiano e dos programas de pós-graduação do Instituto de Microbiologia, Paulo de Góes, da UFRJ. E hoje eu vou falar um pouco sobre trabalhos que nós desenvolvemos no nosso laboratório, o Laboratório de Química de Micro-Organismos, aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. E o título dessa apresentação é Simbiose Microbiana Mediada por Produtos Naturais. Então, antes de começar, propriamente dita, eu gostaria de colocar algumas definições, né, para quem não está tão familiarizado, um produto natural é qualquer composto orgânico que é sintetizado por um organismo vivo. Simbiose é uma relação, geralmente, de longo termo, entre dois ou mais diferentes organismos. E nessa definição entram mutualismo, parasitismo e comensalismo. Então, na minha apresentação, eu uso essa definição de simbiose. E nos nossos trabalhos, envolvendo produtos naturais e micro-organismos simbiontes, nós temos um foco grande na área de ecologia química, que é uma área interdisciplinar focada no estudo de mecanismos químicos que estão envolvidos no controle de interações intra e interespecíficas entre organismos vivos. Então, o estabelecimento da simbiose microbiana, ele é bastante antigo, né, as bactérias compreendem a primeira forma de vida que apareceu no planeta, cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, e todos os outros organismos multicelulares e eucariotos surgiram na Terra depois das bactérias. Então, esses outros organismos, eles se tornaram novos potenciais hábitats estáveis e ricos em nutrientes para as bactérias, né. Então, as bactérias e eucariotos, eles têm coexistido, competido e cooperado desde suas origens na Terra. O estudo de produtos naturais e sinalização química em sistemas simbiontes, microbianos, ele tem início na época da descoberta dos antibióticos a partir de micro-organismos de solo. Nessa época, não se focava em entender interação entre organismos. Na verdade, micro-organismos de solo eram prospectados aleatoriamente, e isso levou à descoberta de muitos antibióticos, entre eles aqui, penicilina e estreptomicina. Mas, a partir dos anos 90, se começa a dar um pouco mais de atenção às interações que beneficiam micro-organismos e seus hospedeiros. Então, existem vários tipos de interações, vários tipos de parcerias entre micro-organismos e hospedeiros, entre elas, parcerias nutricionais, defensivas e metabólicas. A partir do ano 2000, então, nós começamos a observar na literatura um maior direcionamento de pesquisas para entender a sinalização química envolvida nessas interações entre micro-organismos simbiontes e seus hospedeiros. E isso leva, então, a partir de meados dos anos 2000, a descoberta de vários aleloquímicos que regulam fisiologia e ecologia dos hospedeiros desses micro-organismos simbiontes. Só um exemplo, né, para nós destacarmos de trabalho mais recente, a microbiota humana, né, que tem sido muito investigada nos últimos anos. E aqui eu trago um composto, que é a lugdunina, um peptídeo cíclico, que é produzido por Staphylococcus lugdunensis, que está na mucosa nasal de mamíferos do homem. E esse composto impede a infecção por Staphylococcus auros patogênicos. Bom, que tipo de simbiose nós temos interesse em estudar, né, que tipo de simbiose microbiana? Quando nós olhamos o número de espécies que são descritas, né, não significa que é o número de espécies que existem, nós observamos que os insetos e as plantas superiores, eles dominam o número de espécies já descritas. Mas hoje existe, é muito bem reconhecido, que os micro-organismos representam muito mais, né, números muito maiores do que as espécies de micro-organismos já descritos. Isso através dos dados de sequenciamento de nova geração. Estima-se que possa existir aí até cerca de 100 milhões de organismos. Então, nós temos bastante interesse em estudar a simbiose microbiana envolvida tanto em plantas superiores quanto em setos. Os micro-organismos estão em todos os lugares, né, então eles estão aqui, como a gente já falou, na microbiota humana, nós temos um número maior de células microbianas do que humanas, vivem nas plantas, vivem na água, né, aqui um número bastante grande de micro-organismos em 1 ml de água do mar. Então, micro-organismos estabelecem essas relações de dependência obrigatórias com os outros organismos em seus ambientes naturais. Existe um interesse crescente na elucidação das funções desses micro-organismos na biologia e especialmente na mediação da comunicação animal. E os produtos naturais, eles estão, então, nessa interface da troca de informações entre o mundo microbiano, né, e seus hospedeiros e vão ter um papel importante no estabelecimento da simbiose durante a evolução. E, como um foco mais aplicado desse tipo de trabalho, o estudo desses micro-organismos simbiontes pode conduzir a uma descoberta racional de produtos naturais com aplicações terapêuticas ou biotecnológicas. Então, o racional no nosso laboratório, nosso grupo de pesquisa, tem sido estudar micro-organismos que estão associados a diferentes hospedeiros, principalmente começamos com plantas, atualmente trabalhamos bastante com micro-organismos associados a insetos e já fizemos alguns trabalhos em colaboração com micro-organismos associados a rãs. Qual o foco principal, então? Isolar produtos naturais, entender os produtos naturais que são produzidos por esses micro-organismos e como esses produtos naturais modulam interações entre micro-organismos isolados de um mesmo hospedeiro e também como eles afetam a saúde do próprio hospedeiro. Então, com um foco bem pronunciado em ecologia química e para isso nós usamos diversas ferramentas químicas e biológicas. E como uma consequência natural dessa função ecológica que os produtos naturais microbianos apresentam no seu habitat natural, é de se esperar que eles possam apresentar, então, alguma aplicação útil do ponto de vista humano em termos de, por exemplo, aplicações terapêuticas como alvos para a química medicinal. No nosso laboratório, nós temos especial interesse na descoberta de compostos antifúngicos, antibacterianos, antiprotozoários e também anticancerígenos. Então, hoje eu vou falar especificamente sobre micro-organismos associados a insetos. No Brasil, nós temos uma diversidade bastante grande de biomas, o que torna o país um local bastante interessante, né, para o estudo de produtos naturais. Os insetos representam, como já falado, a maior diversidade de organismos vivos e o Brasil tem a maior diversidade conhecida de insetos no mundo. E os insetos, como esperado, eles se mantêm, né, eles estabelecem diferentes interações simbióticas com micro-organismos. Então, insetos, eles precisam lidar, né, com as ameaças que tem no ambiente usando diferentes estratégias. E uma dessas estratégias envolvem as defesas moleculares de micro-organismos simbióticos. Então, pequenas moléculas, produtos naturais, produzidos por micro-organismos simbiontes. Os micro-organismos, né, em geral, que fornecem essas defesas para os insetos, em geral, são bactérias que estão aí em todo o reino bacteriano, desde protobactéria até firmicutes e actinobactérias. Essas bactérias podem estar em diversos locais nos insetos, podem estar dentro de células, podem estar no trato gastrointestinal e ainda podem estar em estruturas anatômicas especializadas no exoesqueleto do inseto. E esses simbiontes, então, microbianos, especialmente bacterianos, são aí novas fontes para a descoberta de produtos naturais biologicamente ativos com potenciais aplicações médicas e biotecnológicas. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês foi um estudo bastante amplo que o nosso laboratório participou ativamente para entender o potencial antimicrobiano de estreptomices associados aos insetos. Esse trabalho teve a participação de um aluno de doutorado que já terminou a sua tese e de uma pós-doutoranda do nosso laboratório. Então, foram coletados insetos em diferentes locais na América do Norte, América Central e América do Sul e o nosso grupo ficou responsável por todos os trabalhos realizados no Brasil. Foram coletadas, foram isoladas, desculpem, mais de 10 mil linhagens microbianas de cerca de 1.500 insetos coletados e 56% dos insetos estavam associados a estreptomices e foram ainda coletados quase 7 mil desculpem, isolados quase 7 mil micro-organismos de outras fontes incluindo solo e plantas para comparação. Esses micro-organismos foram testados frente a 27 patógenos incluindo fungos, bactérias gram-negativa e bactérias gram-positivo e aqui eu mostro para vocês as taxas de inibição. As barras em azul representam os micro-organismos isolados de inseto comparados aos micro-organismos de solo e de plantas e é possível observar que os estreptomices associados a insetos produzem uma maior inibição de todos os patógenos que foram testados. aqui mostrando mais detalhadamente frente a esses 27 patógenos novamente as barras em azul representam os estreptomices associados a insetos e nós podemos observar que em geral frente a quase todos os patógenos as linhagens de estreptomices associadas a inseto apresentam maior inibição com destaque a quatro importantes patógenos humanos candida albicans acinetobacter baumanis pseudomonas aeruginosa e estafilococcus auros resistente a meticilina o próximo passo então foi analisar o potencial biosintético dessas linhagens para ver se as linhagens associadas a insetos tinham algum diferencial em comparação com as isoladas de outras fontes então os genomas de 120 linhagens foram sequenciados sendo 69 provenientes de insetos e o que foi observado aqui em azul é possível ver que são clusters de genes biosintéticos que não são caracterizados quer dizer não tem homologia com outros que já estão nos bancos de dados e nós podemos pudemos observar então que os clusters de genes que codificam a biosíntese de produtos naturais dos micro-organismos associados a insetos eles são mais diferenciados e menos comuns quer dizer eles não tem correlação com o que já está descrito na literatura então a nossa conclusão foi de que os estreptomíces de insetos eles ocupam um espaço evolutivo interessante importante e único para a descoberta de produtos naturais 46 desses estreptomíces foram cultivados os extratos foram pré-fracionados e testados agora em modelos de infecção em vivo em ratos então modelos de infecção de candida albicans e coli e pseudomonas aeruginosa então foi observada uma boa atividade para esses extratos pré-fracionados de estreptomíces e mais importante além da boa atividade eles apresentaram baixa toxicidade então um índice de segurança interessante fizemos ainda um estudo de metaboloma então com essas linhagens que foram priorizadas que tinham um bom potencial de atividade antimicrobiana em vivo e fizemos então análises por cromatografia líquida associada à espectrometria de massas para revelar fatores moleculares o tipo de química que estava envolvida nessas nesses micro-organismos e foi possível observar então que micro-organismos associados a insetos tem uma química né mais diferenciada em relação aos estreptomíces associados a solo isolados de solo e de plantas e aqui eu mostro com destaque uma das linhagens que a análise de PCA mostrou que está aqui codificada como ICBD-311 que ela se destacou como um outlier quer dizer uma linhagem com possibilidade de ter uma química única diferente das outras né e essa linhagem é uma linhagem de estreptomíces que foi isolada de uma formiga do gênero Sifomimix coletada aqui no nosso campus da USP Ribeirão Preto aqui é uma foto aérea e essa parte toda verde aqui é o campus e o resto é a cidade né então aqui nós temos ainda alguma mata relativamente preservada no campus a formiga Sifomimix ela faz parte das formigas que cultivam fungos a simbiose multilateral microbiana em formigas cultivadoras de fungos já é descrita na literatura e nós temos bastante interesse nesse sistema então rapidamente essas formigas que são da Tribotini elas coletam ou cortam material vegetal no ambiente e trazem para o interior dessas colônias e esse material vegetal é usado como substrato para o cultivo de um fungo que as formigas usam como alimento então a formiga não se alimenta do vegetal mas ela usa o vegetal para cultivar um fungo é um exemplo bastante antigo de agricultura então aqui nós temos uma relação mutualística de dependência do fungo e da formiga existe um patógeno específico desse sistema que é um outro fungo do gênero escovopsis que se as condições não estiverem adequadas e ele puder proliferar ele pode levar à morte desse fungo alimento das formigas consequentemente comprometendo toda a viabilidade dessas colônias durante a evolução uma das formas que as formigas adquiriram de defesa além da sua defesa mecânica de remover esse fungo das suas colônias uma outra forma de defesa que elas adquiriram foi a associação simbiótica com bactérias em geral actinobactérias principalmente do gênero pseudonocardia que produzem metabólicos secundários ou produtos naturais que inibem seletivamente o fungo patogênico sem comprometer a viabilidade do fungo alimento então alguns algumas dessas formigas carregam a actinobactéria simbionte no exoesqueleto e em algumas delas é possível visualizar essas manchas brancas que representam a colônia da actinobactéria no exoesqueleto e vários produtos naturais já foram isolados desse sistema que inibem o fungo patogênico e também tem atividade frente a fungos patogênicos humanos então esses trabalhos tinham sido feitos com formigas coletadas na América Central mas no Brasil esse trabalho praticamente era incipiente e no Brasil nós temos todas as formigas da tribo atina especialmente da subtribo atina todos os gêneros estão presentes no Brasil e nós temos trabalhado com elas então com esse foco da ecologia química e também para a descoberta de produtos naturais antimicrobianos voltando aquela linhagem a ICBD 311 que havia se destacado naquela ampla triagem para antimicrobianos ela é uma linhagem de streptomices que foi isolada então da formiga sifomimics aqui nós podemos ver as manchas brancas da colônia de bactéria no exoesqueleto apresentou então atividade contra o patógeno específico das formigas escovoxes e também inibiu candida albicans como nós vimos inclusive em modelo em vivo e tinha se destacado como uma possível química única produzida por essa linhagem então nós fomos estudamos e esse trabalho foi conduzido novamente pelo no doutorado do Humberto foi feito o cultivo em ampla escala dessa linhagem de streptomices foi feito um fracionamento biomanitorado por ensaios antifúngicos isolamento através de métodos cromatográficos determinação de estrutura dos compostos e análise do genoma e foi possível identificar um novo composto um policetídeo que nós batizamos de sifomicina em homenagem ao gênero da formiga hospedeira uma molécula complexa o seu cluster de gene biosintético foi caracterizado e a sifomicina apresentou atividade in vitro contra diferentes diferentes fungos patogênicos com padrão de resistência aos fármacos existentes e mais importante a sifomicina apresentou atividade no modelo em vivo de infecção por cândida em ratos então mostrando que realmente esses insetos apresentam uma microbiota associada que produz compostos que podem ser úteis para desenvolvimento terapêutico além de atividade antifúngica nós também caracterizamos recentemente esse trabalho foi parcialmente desenvolvido pelo Humberto também com colaboração da pós-doc o Eylan e de outra pós-doc a Analígia de compostos que tem atividade antifúngica e também frente à leishmania de outras linhagens de streptomices associadas a outras formigas cultivadoras de fungo então por exemplo streptomices aqui associada a ata sextens que é a saúva produziu esses três compostos e streptomices puniceus associado a acromílmics produziu esse composto poliétero esses dois compostos denominados de um e dois aqui também foram produzidos por outra streptomices associada a sifomílmics todo esse trabalho eu não estou entrando nos detalhes químicos aqui mas tem bastante química envolvida aqui cromatografia ressonância espectrometria de massas para se chegar a esses compostos isolados no laboratório esses compostos apresentaram atividade contra o escovópsis o fungo patogênico lá das formigas então aqui nós vemos que todos eles inibem o crescimento do escovópsis parecido de forma análoga ao controle positivo miconazol aqui é o controle negativo onde o escovópsis cresce sem ter a presença de antifúngicos e mais importante esses compostos apresentaram atividade frente a leishmania donovani tanto em formas promastigotas como amastigotas intracelulares e eu destaco aqui os compostos três e quatro que apresentaram alta atividade com excelentes índices de seletividade então mostrando uma outra aplicação desse tipo de composto isolado dos simbiontes de formigas né e também foi interessante nesse trabalho que nós verificamos né sempre existe uma pergunta será que aquilo que nós estamos observando no laboratório acontece na natureza quer dizer será que esses compostos produzidos pelas actinobactérias simbiontes são produzidos também na condição ambiental para isso para analisar para responder essa pergunta nós extraímos diretamente formigas do gênero ata fizemos extração com solvente orgânico e analisamos diretamente então o extrato por espectrometria de massas e observamos que dois desses compostos foram detectados em situ nas formigas hospedeiras mostrando então que eles são compostos que estão presentes na formiga como defesas químicas contra patógenos fúngicos bom eu mostrei essa simbiose das formigas cortadeiras que representa um sistema de agricultura bastante antigo mais antigo que a agricultura humana mas não só as formigas cultivam fungo como alimento as formigas são nativas aqui da região neotropical mas os cupins na África também tem esse tipo de interação eles também cultivam fungos como alimento e mais recentemente tem sido descrito para abelhas sem ferrão nativas aqui do Brasil esse trabalho tem origem aqui no Brasil a descrição de espécies de abelhas sem ferrão cujas também precisam se alimentar de um fungo para o desenvolvimento então as abelhas sem ferrão são um sistema também bastante interessante para se estudar a simbiose microbiana elas são um grupo compreendem um grupo bastante amplo de abelhas mais de 500 espécies descritas e cerca de 300 ocorrem no Brasil elas têm ferrão mas esse ferrão é reduzido e não é usado para defesa são encontradas em regiões tropicais e subtropicais são polinizadores extremamente importantes tanto para produção de vegetais e frutas como para flora nativa dos países também são importantes para produção de mel especialmente em países como Brasil e Austrália e tem poucos estudos da microbiota associada a essas abelhas sem ferrão então nós nos tornamos nos interessamos por esse tipo de sistema e a primeira que nós estudamos foi a abelha Escaptotrigonadepilis que é uma abelha bastante comum no Brasil especialmente aqui no estado de São Paulo e na nossa cidade de Ribeirão Preto ela é conhecida como abelha canudo por conta desse formato da entrada da sua colônia que parece um canudo e ela é um polinizador de várias plantas nativas e também de plantas usadas na agricultura em 2015 Cristiano Menezes e colaboradores descreveram que essa abelha precisava as larvas dessa abelha precisavam se alimentar de um fungo que cresce na célula de cri esse fungo começa a sua proliferação quando os ovos estão para eclodir e essa proliferação ela é intensa até o terceiro dia do desenvolvimento larval e a larva ela faz movimentos circulares aqui na célula de cria ingere esse fungo juntamente com o alimento larval líquido que preenche a célula de cria para poder ter o seu desenvolvimento adequado e complementar completar a metamorfose as larvas que não ingerem o fungo o que ele observou no trabalho de 2015 elas não conseguem completar a metamorfose então mostrando esse trabalho evidenciou que a ingestão do fungo é importante para o processo metamórfico das larvas dessa abelha sem ferrão nós nos interessamos por esse sistema Cristiano passou a ser um colaborador nosso nesses trabalhos e decidimos então no doutorado da Camila Paludo que já finalizou ela nós decidimos então investigar mais detalhadamente a microbiota presente na célula de cria dessa abelha sem ferrão e tentar compreender a sinalização química envolvida nessas interações então um primeiro trabalho importante foi a caracterização desse fungo que na verdade é uma levedura osmofílica do gênero zigosacaromices e só ela está presente nessa massa branca aqui que é ingerida pela larva nós fizemos análises de amplicons para provar isso existem outros micro-organismos que foram isolados aqui então o fungo monásco oscuber e a levedura cândida foram isolados do cerumen que é essa parte espessa estrutural da célula de cria e uma linhagem de bacilos foi isolada do intestino aqui das larvas da abelha escapotrigonadréfilis nós então queríamos comprovar que o zigosacaromices aquele fungo que cresce na célula de cria ele é essencial para o processo metamórfico então para isso desenvolvemos experimentos in vitro de cultivo das larvas então desde os ovos conseguimos recuperar o desenvolvimento larval de ovo até jovem adulto in vitro no laboratório e fizemos experimentos inoculando no alimento larval o fungo tirado diretamente da célula de cria então essa massa branca inoculamos diretamente e também a linhagem que nós isolamos e preservamos no laboratório e pudemos observar que quando as larvas são expostas só ao alimento larval praticamente não há metamorfose e quando elas são expostas ao alimento larval e ao fungo coletado diretamente da célula de cria ou fungo que nós isolamos e mantemos em laboratório praticamente elas têm a mesma taxa de metamorfose em torno de 70 a 75% mostrando que os igossacaromices é importante a ingestão dos igossacaromices é essencial para o processo metamórfico da larva da abelha sem ferrão escapitotrigonadepilis bom como a metamorfose é controlada em insetos holometábulos eles necessitam de um balanço de dois tipos de hormônio hormônio juvenil e equidisona que é um esteroide então precisa haver um balanço desses dois tipos de hormônio para que o inseto possa completar a metamorfose o que é interessante é que insetos não tem biosíntese de novo de equidisteroides do tipo equidisona eles precisam adquirir precursores esteroidais da sua dieta em geral quando a dieta do inseto é feita em plantas nós podemos ter por exemplo o estigmasterol que é um esteroide vegetal muito comum que através de uma série de reações de oxidação vai ser convertido a colesterol e posteriormente a equidisona e 20-hidroxiquidisona que são os equidisteroides os hormônios de muda dos insetos então ele precisa ter esse precursor da sua dieta então o que nós pensamos se a larva da abelha sem ferrão precisa ingerir o fungo para completar a metamorfose a nossa hipótese foi o fungo deve fornecer um precursor esteroidal para biosíntese de equidisteroides no inseto então fizemos várias análises uma análise foi por microscopia de fluorescência de zigossacaromices aquele fungo alimento que evidenciou que zigossacaromices acumula adipossomos com lipídios no seu citoplasma então aqui nós temos tanto zigossacaromices isolado a linhagem que nós mantemos no laboratório e a comparação com os zigossacaromices que nós tiramos diretamente da célula de cria e eles têm o mesmo padrão de acúmulo dessas organelas citoplasmáticas extraímos essas organelas e fizemos análise por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas e vimos que o ergosterol que é um esteroide fúngico é o principal componente acumulado nesses adipossomos Bom, a nossa próxima questão foi então será que se nós adicionarmos ergosterol no alimento larval a larva vai conseguir completar a metamorfose? Então fizemos esse experimento novamente no desenvolvimento in vitro de ovo até jovem e adulto comparando o controle que são os experimentos onde só foi colocado o alimento larval experimento adicionando o fungo e o experimento adicionando 2.5 micromolar de ergosterol e nós podemos observar pelos resultados que a adição do ergosterol é suficiente para que a larva complete o processo metamórfico comprovando então que o fungo que esse é o mecanismo molecular envolvido que o fungo é uma fonte de ergosterol que vai ser o precursor para a biosíntese de hormônio de muda de equidosteroide então na biosíntese geral de equidosteroides em insetos o colesterol produzido vai originar os hormônios de muda por exemplo a 20-hidroxiquidisona e o ergosterol que é ingerido pelas larvas de escapototrigona dépolis nós coletamos as pulpas e fizemos análise por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas e detectamos nessas pulpas a presença de maxterona A ou 24-hepimaxterona A a diferença entre elas é só a configuração relativa aqui desse grupo metílico na posição 24 que é um equidosteroide já descrito também para insetos a única diferença em relação a 20-hidroxiquidisona é justamente a presença desse carbono desse grupo metílico adicional então comprovando novamente que o ergosterol que é fornecido pelo fungo ele vai ser um precursor para biosíntese de equidosteroide em escapotrigona dépolis ainda foi feito nesse trabalho pela Camila uma análise filogenética à época comparando essas linhagens de zigossacaromices todas elas aqui foram coletadas de diferentes colônias de escapotrigona dépolis e nós podemos ver que todas elas se agrupam aqui e elas estão próximas filogeneticamente de zigossacaromices isolados de outras abelhas de outras partes por exemplo do mel do lixo da colônia mostrando que esse tipo de simbiose pode ocorrer eventualmente em outras abelhas não só na abelha que nós analisamos e esse é um trabalho que está em andamento no nosso laboratório pela Gabriela Toninato que acabou de defender o mestrado e está começando o doutorado agora e os outros micro-organismos eu mostrei para vocês que nós tínhamos outros micro-organismos aqui presentes na célula de cria de escapotrigona dépolis então o bacilos estava dentro das larvas e cândida e monascos no cerume o que esses micro-organismos qual a importância deles então nós fizemos diversos experimentos ainda durante o doutorado da Camila foram feitos vários experimentos de co-cultura entre esses micro-organismos de análise de interações antagonísticas ou interações que pudessem estimular crescimento várias análises químicas e agora eu mostro só um resumo para vocês do que foi constatado então aqui essa parte eu expliquei mais detalhadamente o zigosacaronices fornece o ergosterol que é um precursor para biosíntese de equidesteroide e para que a larva complete então o seu processo metamórfico e aí o que nós verificamos dos outros micro-organismos candida produz álcoois especialmente etanol e álcool isoamílico que são capazes de estimular o crescimento de zigosacaronices enquanto monascos produz policetídeos como lovastatina e monascina que controlam negativamente o crescimento então a lovastatina controla negativamente o crescimento de zigosacaronices enquanto a monascina inibe aqui o crescimento de candida então a gente acredita que a interação ajustada entre todos esses fungos lá no ambiente natural propicia o desenvolvimento adequado do fungo alimento para fornecer o precursor esteroidal para as larvas de escapitotrigonadéfiles e a linhagem de bacilos que está no interior das larvas ela produz um lipopeptídeo cíclico a bacilomicina que inibe nós vimos que ela inibe um fungo entomopatogênico metarrisio anisópli então ela poderia estar envolvida num tipo de simbiose defensiva os patógenos de abelhas sem ferrão não são descritos não existem patógenos naturais descritos mas nós temos tentado estudar essa simbiose defensiva no sistema das abelhas sem ferrão usando como indicadores patógenos microbianos já descritos para aps melífera para as abelhas melíferas então por exemplo fungos entomopatogênicos como eu mostrei metarrisio anisópli e buvéria baciana e também a bactéria penibacillus live que ela é reconhecida por causar a American full brood disease a cria pútrida americana que é uma doença bastante destrutiva das colônias de aps melífera nos Estados Unidos principalmente mas no Brasil já houve relato de colônias de abelhas contaminadas também por essa bactéria então nós temos usado esses patógenos como indicadores para tentar encontrar produtos naturais antimicrobianos então o último exemplo que eu vou mostrar para você já caminhando para o final são trabalhos tentando estudar simbiose defensiva na abelha melipona escutelares que é uma abelha que ocorre principalmente no nordeste do Brasil e esse trabalho foi desenvolvido no laboratório pela doutoranda Carla Menegatti ela já fez o mestrado e agora está no doutorado pelo aluno de iniciação científica época Vitor Lorenzon que agora está no mestrado e por dois pós-docs o Diego Rodrigues Hernandes que já finalizou e a Uela Melo que é pós-doc no laboratório então de forma resumida o que nós identificamos várias linhagens bacterianas associadas a diferentes partes dessas colônias da abelha melipona escutelares por exemplo Penibacillus polimixa foi isolado do alimento larval e nós verificamos que Penibacillus polimixa produz ácido fenilático e fusaricidinas que são esses compostos dépsi-peptídicos que tem atividade ambos aqui frente à buvéria bessiana e fusaricidinas também contra Penibacillus larvae e as fusaricidinas também foram detectadas em situ diretamente no alimento larval e foram isoladas também actinobactérias associadas às abelhas então estreptomices associadas às abelhas e as abelhas que saem do ninho as abelhas forrageiras que saem para coletar material fora do ninho e estreptomices associadas às abelhas cuidadoras que ficam dentro da colônia e micromonosfora também das abelhas cuidadoras e dessas actinobactérias foram isoladas diferentes classes de compostos quimicamente bastante complexos então por exemplo de estreptomices ICBD-1323 as loboforinas esse tipo de estrutura que tem atividade contra a penibacillus larvae de micromonosfora essas antraciclinas também bastante complexas com atividade frente a penibacillus larvae e de estreptomices ICBD-1318 das abelhas cuidadoras novos compostos da classe dos dépsipeptídeos então de forma resumida essas três linhagens de actinobactérias associadas às abelhas tanto forrageiras quanto abelhas cuidadoras elas inibiram o desenvolvimento de penibacillus larvae a bactéria que causa a criapúteria americana e os seus extratos brutos também inibiram o desenvolvimento de parasitas como Leishmania adonovani e tripanossoma cruzi então por isso nós estudamos detalhadamente a química produzida por essas linhagens e aqui detalhando um pouco mais de micromonospora associada às abelhas cuidadoras de meliponas cutelares nós isolamos essa diversidade aqui de mais de dez quinociclinas essas antraciclinas bastante complexas e aqui em vermelho eu mostro os valores de concentração inibitória mínima frente a penibacillus larvi com destaque então para cocinostatina isoquinociclina B que tem essa unidade de açúcar ligada ao esqueleto da antraciclina que foram muito ativas bem mais ativas que os controles positivos frente a penibacillus larvi esses compostos também foram testados frente a Leishmania uma vez que os extratos haviam apresentado atividade frente a Leishmania e nós observamos aqui que as antraciclinas 1 e 3 que não tem as unidades de açúcar foram as mais ativas frente a Leishmania infantum e o último exemplo é da streptomyces ICBD 1318 que foi isolada também de abelhas cuidadoras e inibiu penibacillus larvi e o extrato também inibiu Leishmania então foi feito todo um fracionamento biomonitorado do extrato ativo o mais ativo foi o extrato em acetato de etila dois compostos foram isolados e esses dois compostos após um trabalho bastante grande e minucioso de determinação estrutural envolvendo vários métodos de ressonância métodos para determinação de configuração absoluta e configuração relativa nós identificamos dois novos compostos que são híbridos de policetídeos com peptídeos não ribossomais são ciclo dépsi peptídeos formados pela condensação de seis aminoácidos e aqui nós temos uma cadeia policetídica a única diferença entre eles é esse grupo metilênico adicional que a meliponamicina B tem e nós nomeamos esses compostos meliponamicina A e meliponamicina B em homenagem ao gênero de abelha hospedeira melipona escutelares e esses compostos então além da atividade frente a penibacillus larvae também apresentaram certa atividade frente a estafilococos auros e apresentaram atividade frente a leishmane infanto aqui eu mostro atividade frente aos amastigotas intracelulares infelizmente os índices de seletividade não foram tão promissores para um desenvolvimento frente a leishmania mas de qualquer forma esse tipo de trabalho mostra que é possível então alinhar esse trabalho de ecologia química com o trabalho da química medicinal para a descoberta de compostos para um possível desenvolvimento terapêutico e como mensagem final para vocês levarem ou manterem em casa uma vez que a maioria de nós está trabalhando de casa nesse período lembrar que todos os organismos na natureza eles estão interagindo e cada vez mais é reconhecido que os micro-organismos têm um papel central na mediação de várias dessas interações inclusive com a produção de pequenas moléculas que podem então ser importantes para a fisiologia dos hospedeiros desses micro-organismos hoje nós temos um avanço bastante grande em várias técnicas ômicas que permitem então que a gente estude de uma forma mais abrangente esses sistemas e possamos então entender o papel dessas pequenas moléculas no seu contexto ecológico e com isso nós podemos entender então a evolução entre os organismos podemos desenhar aqui políticas de preservação de biodiversidade com esse conhecimento ajudar no delineamento dessas políticas públicas e ainda encontrar essas aplicações biotecnológicas para essas pequenas moléculas envolvidas na mediação dessas comunicações por fim eu gostaria né talvez de maior importância agradecer a todos os colaboradores aos estudantes de pós-graduação pós-docs alunos de ser atualmente no laboratório alguns membros que já deixaram o laboratório mas que tem contribuição nesses trabalhos que eu apresentei os nossos colaboradores no Brasil e colaboradores no exterior que certamente com diferentes expertises é possível que a gente amplie o tipo de abordagem e estudar os nossos sistemas de forma mais abrangente as agências de fomento né FAPESP CNPq CAPES ENAED os nossos projetos todos tem as autorizações legais né para que sejam desenvolvidos agradecer a todos vocês pela atenção e finalizar mostrando algumas das cenas dos nossos laboratórios aqui relativamente recente a gente gosta bastante de se reunir para comemorar as nossas conquistas né e ultimamente a gente não está podendo fazer isso mas nós mantemos as nossas reuniões de forma virtual então gostaria de finalizar agradecendo bastante esse grupo aqui de pessoas que trabalha de forma bastante intensa desde a coleta do material biológico até a identificação estrutural desses compostos e a todos vocês muito obrigada pela atenção maravilha Mônica muitíssimo obrigado pela sua apresentação foi ótimo belíssimo trabalho muitas pessoas elogiando você já parou de compartilhar sua tela vou parar um minutinho acho que sim né tá ótimo então eu vou começar então a projetar as perguntas para você eu vou ler as perguntas para o público e você pode lê-las também muitas pessoas elogiando o seu trabalho aliás tivemos muitas pessoas aqui muitos alunos do professor Luciano Momesso ah bacana o próprio Luciano também parabenizou pela apresentação antes de eu catar aqui a primeira pergunta que foi do Flúvio Modolon tá bom dia professora quais os testes de atividade antimicrobiana você recomendaria quando se tem um grande número de isolados potencialmente produtores de antimicrobianos Flúvio é bom o que nós fazemos né para direcionar o nosso trabalho nós usamos principalmente aqueles patógenos que são os patógenos naturais para ter essa base na ecologia química né como eu mencionei então nós usamos testes bastante simples para fazer triagem quando nós temos um número grande de isolados então nós fazemos um ensaio de antagonismo mesmo em placa de Petri dependendo dos resultados se nós podemos usar mais de uma forma né de fazer esses ensaios de antagonismo e aí nós podemos afunilar para um número menor partindo para ensaios por exemplo de determinação de concentração inibitória mínima né mas para um screening quando é uma grande quantidade de isolados o ideal é para poder selecionar aquilo que a gente vai trabalhar quimicamente nós fazemos ensaios mesmo visuais de formação de aula de inibição a próxima pergunta é do professor Luciano Momesso tá então ele professora Mônica existe alguma substância com atividade promissora já em fase de testes clínicos não em fase de testes clínicos não né a gente enfim a gente sabe que é um longo caminho né isso tem sido muito discutido ultimamente né com a pandemia a gente tem renovado lembrado novamente né pra todo mundo o quanto demora um desenvolvimento clínico mas um dos compostos que eu mostrei é que é a sifomicina que é um composto novo que nós isolamos lá daquela estreptomisa associada a formiga é nós fizemos os testes em vivo em modelo animal e foi um composto que a gente fez uma patente é agora se ele vai evoluir por uma parte mais clínica a gente não sabe né tem toda uma parte de toxicidade mas nós conseguimos atividade em vivo em modelo animal o que já é interessante bacana a próxima pergunta é do Bruno Francesco bom dia professora vocês pretendem lançar mão de alguma abordagem de biologia sintética para expressar potenciais BCG é BG6 de biologia e obter substâncias com natureza química nova essa é uma boa pergunta Bruno e é uma coisa que a gente tem sim interesse hoje não mostrei não detalhei mas a gente tem feito bastante análise de cluster de genes biosintéticos várias das nossas linhagens de actinobactérias tem o genoma completo sequenciado que tem permitido que a gente estude a biosíntese principalmente usando métodos em sílico né a biologia sintética seria uma etapa seguinte né a partir do momento que a gente identifica um composto com bastante potencial a gente pode sim usar a biologia sintética nós não temos todo esse know-how no laboratório mas nós temos alguns colaboradores que tem e que estão dispostos a nos auxiliar nesse tipo de trabalho sim estou mostrando um pouco aqui da nossa audiência qualificada o professor Sérgio Tacalanza obrigada obrigada pela apresentação obrigada vou projetar aqui a próxima pergunta para você infelizmente eu não sei o nome da pessoa tudo bem faz uma pergunta em relação a algum momento específico da sua apresentação e pergunta qual o micro-organismo que produz se for se fomicina e se o cluster está no cromossomo do hospedeiro em plasmídio ele não está no hospedeiro ele está na própria bactéria e eu não vou saber te dizer agora eu acho que ele não está em plasmídio não eu não eu não vou saber te responder com detalhe a gente tem esse genoma sequenciado a gente está estudando ele mas ele está na bactéria não é no cromossomo do hospedeiro para mim o hospedeiro é a formiga que hospeda a bactéria eu acho que foi isso que ele perguntou professor Leandro professor Leandro Lobo do departamento de microbiologia médica aqui do nosso instituto ele parabeniza diz que o trabalho é maravilhoso em seguida ele pergunta o seguinte queria saber se vocês estão olhando para produtos com outras atividades além de antimicrobianos longevidade por exemplo como descrito em moscas ou resistência à insulina não Leandro é uma pergunta interessante a gente está sempre aberto a poder colaborar para outras atividades essas atividades que nós temos o maior foco elas são pelo próprio contexto biológico em que esses simbiontes microbianos se inserem então a probabilidade de antimicrobiano é maior mas com certeza podem existir outras atividades e a gente precisa de colaboração e elas são sempre bem-vindas só tem um problema em geral a gente não tem um rendimento tão elevado desses compostos em termos de quantidade de massa para poder fazer muitos ensaios mas é bastante interessante a gente pode olhar sim para outras atividades bacana deixa eu pegar aqui a próxima pergunta acho que a Vanderlan tem uma pergunta Mônica parabéns pela sua linda pesquisa você acredita que mesmo se fazendo pesquisa de excelência em produtos naturais chegaremos de fato a um fármaco a partir de nossa riqueza micromolecular? Vanderlan obrigada eu espero que sim eu acho que é difícil é difícil chegar num novo fármaco é difícil chegar num novo fármaco a partir de um produto natural mas eu acho que nós precisamos de trabalhos mais direcionados e de investimentos também e de mais trabalho em grupo que a gente sabe bem que o trabalho para desenvolvimento ele requer parceria inclusive parceria da indústria então eu acho que se nós tivermos esse tipo de prioridade no país nós temos tudo para chegar sim em algo legal eu acho que a pergunta da professora Vanderlan foi a última então Mônica mais uma difícil obrigado é muito legal ver essa sua formação multidisciplinar que você tem em química e agora trabalhando com microbiologia trazendo questões de genética é muito legal ver esse tipo de abordagem principalmente quando tem sucesso eu que agradeço na verdade a gente conta eu costumo dizer que em seminário geralmente a gente conta mais as histórias de sucesso por trás de cada sucesso tem muito insucesso mas que também é importante para que todo mundo aprenda eu acho que a palavra chave a interdisciplinaridade ela é extremamente importante a minha formação básica é em química mesmo química de produtos naturais mas certamente principalmente em tempos mais recentes a colaboração muito forte com o pessoal da biologia microbiologia entomologia tem sido essencial para que a gente possa trabalhar com questões mais complexas é verdade ainda tem a entomologia é eu não falei muito disso não mas a gente a gente tem que ir para o campo começa a aprender a reconhecer os insetos e os hábitos deles e tudo mais é bastante interessante então é isso Mônica eu vou abrir se você quiser fazer algum comentário para se despedir do público antes de encerrar tá joia eu queria agradecer a todos que assistiram eu acho que é super importante e parabenizo vocês pela iniciativa dessa série de webinars eu acho que nós temos que manter a ciência viva acontecendo nesses tempos que nós estamos nossos estudantes tem que continuar motivados porque é só com a ciência que a gente vai encontrar soluções e responder as grandes questões que nós temos para responder então muito obrigada a vocês de novo pelo convite Fabiano e a todos que participaram imagina foi um prazer você se importa em responder mais uma pergunta que chegou aqui claro que não pode projetar para você pode colocar Tamir Esquadros Tamir Esquadros Mônica brilhante palestra parabenizando também pela apresentação existe algum estudo para identificação do alvo macromolecular para os compostos que apresentam atividade promissora uma boa pergunta também Tamir Esquadros obrigada pelo elogio e ainda não Tamir Esquadros como você percebeu nossa abordagem ela é um pouco diferente ela vai do screening fenotípico para depois a gente eventualmente procurar alvo nós não temos ainda os alvos dos compostos que são mais ativos e é uma coisa que nós precisamos procurar especialmente para esses que são mais promissores O Leandro depois ele projetou um comentário eu ia passar para você depois mas talvez vale a pena trazer talvez você tenha algum comentário a fazer ele sugere alguns trabalhos para você ler sobre biorreatores eu não sei se você se na sua área o quanto que isso é possível para você na sua área se você quer discutir alguma coisa nesse sentido olha nós nunca usamos mas eu já vi alguma coisa não vi especificamente dessa professora estou até anotando aqui eu acho que é uma é uma alternativa especialmente para a gente conseguir melhorar rendimento como você coloca mas nós nunca fizemos eu não tenho bioreator e tem alguns aqui na nossa faculdade inclusive pessoal que trabalha mas trabalham com outros sistemas mas com certeza é uma sugestão interessante precisamos de gente para trabalhar nisso porque aí tem que escalonar o processo um pouco diferente do cultivo que a gente faz nos nossos shakers em Erlenmeyer tudo mais então então está ótimo Mônica vou pedir para você não sair eu vou encerrar aqui a transmissão você continua que a gente depois se despede com calma tá ótimo e ao público gente mais uma vez obrigado pela audiência de vocês tivemos um número muito grande de pessoas assistindo a palestra da professora Mônica e em breve eu envio e-mails avisando sobre os próximos eventos então um grande abraço a todos